MÚSICA 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 Você lembra, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Uh, 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 uh Deixa eu lutar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Um, uh, 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 uh Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Uh, 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 uh Selenar, como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Uh, 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 uh Deixa eu lutar Que beleza! Muito grato, Cató. São 31 anos, gente, de feira Que beleza! Graças a você, Cató, o que abreça essa causa Os empresários Muito grato, Cató. Uh, 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 uh Aos alunos, professores, colaboradores A toda a diretoria do SIC Agradecendo A você que comparece na feira Muito obrigado! Aplausos 71 anos de feira, hein? Que beleza! Meu amigo Diego Maia Seja bem-vindo! Pessoal da TV Alamanda aqui com a gente Também Que coisa boa, 31 anos, viu gente Meu amigo Diego Maia Que participou da carreata Valeu, viu Diego, pela sua contribuição Valeu mesmo Que beleza Agora a gente vai se preparar Para a última apresentação Porque depois nós teremos também Cuiabano e Douradense